Você é uma pastora casada, com três filhas, né? Você comentou recentemente um texto seu na internet que eu acompanhei, você falando sobre a gente encarar também perdas nas nossas vidas e lembrando sempre das nossas vitórias também. Então que tudo faz parte de um contexto e aqui eu falo isso porque você comentou sobre esses momentos também e eu queria que você também aconselhasse as mães, as mulheres, as famílias que passam por uma perda, você perdeu uma filha, que teve que lidar com essa dor, porque é algo que a gente tem que lidar, mas como foi esse momento e como você consegue transmitir com gratidão até isso e todas as vitórias que vieram depois? Sim, para quem não conhece a minha história, eu perdi minha primeira filha, eu fiquei três meses com ela numa UTI de um hospital e depois o Senhor a levou. Hoje, graças a Deus, eu tenho umas três filhas lindas e cheias de vida e de saúde. Eu entendo que quando você rompe a barreira do sofrimento, você encontra um lugar de grandeza em Deus. E eu acho que foi isso que eu experimentei. É preciso romper essa barreira do sofrimento e entender que a gente vai passar por momentos difíceis, Deus não prometeu que a nossa vida seria sem aflições, mas Ele sempre vai estar do nosso lado. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelas muitas águas elas não te afogarão. Eu gosto que esse texto fala quando, ele não fala se. Ele não te dá uma condição. Se você passar, Ele está dizendo quando você passar. Uma certeza que passaremos todos, né? Ele nos dá duas certezas. Que a gente vai passar por situações adversas, mas que Ele estará conosco. Então, ter esse entendimento da presença de Deus, não importa em que situação e em que momento da nossa vida a gente esteja, nos fortalece para romper essa barreira do sofrimento. Realmente é muito difícil, mas eu tive o meu bom amigo, o Espírito Santo. Eu tive Deus ao meu lado, que me fortaleceu, que me ajudou, que esteve comigo, não somente durante o processo, mas quando tudo aquilo acabou e eu precisava sair. E eu falo que esse processo, esse processo de cura, é algo que a gente também escolhe. Você falou que falar para pessoas que estão ilutadas, pessoas que passam situações difíceis. Eu sempre falo, abrace a dor da recuperação. Porque muitas pessoas ficam muitos anos ali numa ferida que nunca se cura. Porque às vezes uma ferida, ela leva minutos para acontecer, mas demoram anos para se curar. Porque as pessoas não entendem que a gente precisa abraçar a dor da recuperação. Vai doer, mas a gente precisa trabalhar nesse processo, sabe? Então, eu me permiti passar pelo luto, sentir minha dor. Isso é muito importante. Em momentos assim, muitas pessoas falam, não chore, seja forte. Seja forte. E nessa de seja forte, é como se ela estivesse impedindo a pessoa de ser humana. Não, eu falo o contrário. Chora, chora tudo que você tem para chorar. Mas depois levanta, pega essas lágrimas, põe uma ponta em cima e passa por cima. Então, eu entendo que a gente é humano e a gente tem um momento sim de passar por esse sofrimento. Mas que a gente precisa tomar uma decisão e dizer assim, olha, eu vou abraçar a dor da recuperação, eu quero vencer isso. E chegar nesse lugar de grandeza. E a gente só consegue isso com Deus do nosso lado. E você, nesse momento e em tantos outros, você teve o apoio do seu esposo. Eu acho que eu queria também que você comentasse sobre essa importância do elo matrimonial, da família. Você é um exemplo de família também. E nos dias de hoje, a gente também está em falta de tantas pessoas descartando relacionamentos tão facilmente. E não lutando por sua família. E é tão lindo ver a forma que você expõe o seu esposo e o seu amor por ele. Mostrando até as fragilidades. Eu vi esses dias. Você postando, olha, ele está emocionado no casamento. E é lindo que a gente vê um amor, assim, entre vocês, que é admirável, que nos inspira. Então eu queria primeiro te dar os parabéns. Obrigada. Por você ser essa referência, né? Mas como é no dia a dia, né? Passar por isso junto da família, né? Eu acho que o sofrimento em família, ou ele quebra uma aliança, ou ele fortalece uma aliança. Graças a Deus que ele fortaleceu a minha aliança. Muitas pessoas escolhem pela quebra porque não querem passar pelas renúncias necessárias para chegar no fortalecimento. O momento de dor ainda nos uniu mais e nos fez perceber o quanto nós somos frágeis, né? Diante da vida. E nos fez perceber que a gente precisa uns dos outros, né? O mundo prega uma independência da pessoa, mas isso vai contra os valores do reino de Deus. Somos todos dependentes, precisamos uns dos outros. Há momentos em que você se sente fraco e alguém vai te levantar. E há momentos em que você está forte e você pode levantar alguém. Eu acho que família é isso. É essa parceria, entender que um precisa do outro e estar presente nesses momentos. Eu agradeço muito a Deus porque eu vou fazer 18 anos de casada com o Arthur e ele é esse meu parceiro da vida. Ele é aquela pessoa que eu posso contar, né? Que celebra minhas conquistas, mas que está comigo nos momentos difíceis, nos mais difíceis que nós enfrentamos. Então eu acho que isso não é ou não deveria ser uma exceção no mundo de hoje. Essa deveria ser a regra para os relacionamentos, né? Tudo aquilo que a gente cuida dura mais, isso vale para os relacionamentos. Talvez eles não estão sendo tão duradores porque não há o cuidado, não há o empenho em proteger, blindar, regar. E eu acho que essa talvez seja uma chave no nosso relacionamento. É entender que a gente cuida um do outro, que a gente está aqui para se ajudar. Gostou desse vídeo? Então deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades que vêm por aí.